Música Meu ser humano, olha, vamos lá, você que tem do outro lado, são do outro, pega aqui, mostra aqui, caboclo, mostra o caboclo aqui, ó Bora, boninho, tá voltando coisa, fica olhando aí, falando, brigada de incêndio Querem? Tananana, nananana, nananana, nananana Volta aqui, meu filho, fica aqui comigo, vai ser nós dois agora aqui, o que vem aqui, diretor? Cerca de 48 mil pessoas deram entrada no seguro desemprego até abril, mas conseguir receber o benefício já é outra história E é o que a gente vai acompanhar agora, 12 horas e 15 minutos na tela do programa Manaus tem cerca de 40 mil desempregados, 30% foram desligados por causa da crise, não tá fácil A Fernanda é o que o diga, trabalhou 6 anos no distrito e está desempregada desde fevereiro Com o dinheiro da rescisão, não contou conversa e reformou a casa A batalha agora é conseguir uma nova oportunidade Estou correndo atrás de emprego, estou entregando currículos, estou indo em todos os RH Empresa onde estão pegando, o pessoal me liga, o aviso, não, a gente está pegando um canto, a gente está indo Mas está muito difícil Para auxiliar quem perdeu o posto de trabalho, assim como a Fernanda, existe o benefício do seguro desemprego Nos sete postos de atendimento da capital, como o PACS e no próprio Sistema Nacional de Emprego, o CINE Muita gente está à procura Os atendimentos são agendados ou por ordem de chegada São cerca de 300 pessoas atendidas toda semana Os saques no seguro já somam 28 milhões de reais nos primeiros quatro meses do ano O número de entradas no seguro desemprego aumentou aqui no Amazonas De janeiro a abril deste ano foram cerca de 48 mil solicitações 5 mil a mais do que o mesmo período do ano passado Mas solicitações não significam beneficiados Com a nova lei do seguro desemprego sancionada em dezembro do ano passado e a redução nos horários dos postos de atendimento Quem tem direito a benefício acaba se prejudicando com dificuldades e abandona o processo no meio do caminho Agora para ter direito ao seguro é preciso ter pelo menos um ano e seis meses de empresa Além dos documentos que comprovem a experiência Francisco trabalhou como auxiliar de serviços gerais E hoje foi ao Cine dar entrada no seguro desemprego Mas só entregou os documentos Porque estava sem sistema Tem que agendar para poder ver se tem vaga, ver se não tem Você acredita que o senhor vai receber logo o seu benefício? Eu acredito Ninguém deve desacreditar O Val Disney é uma das 60 pessoas que são atendidas todos os dias aqui no Cine E está preocupado Tem um encaminhamento bem dado, só que já é um negócio já previsto com data marcada para começar Enquanto isso eu estou dando entrada no seguro desemprego Mas assim, para a pessoa que está precisando mesmo é muito difícil Existem vários problemas que fazem com que o trabalhador demore a receber o benefício Os principais são em consistência com o sistema em relação a dados do FGTS, dados do INSS, dados em relação à Receita Federal O mais comum, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é a troca do PIS na carteira de trabalho Muitos não se atentam no número do documento E na hora de conferir os dados, não dá certo Isso traz uma demanda em um recurso chamado 510 Que é uma nomenclatura que nós usamos para identificar os nossos recursos E isso traz para o trabalhador uma divergência nas suas informações O MTE registrou 564 recursos de janeiro a abril deste ano Um número menor que o ano passado O Manuel veio de Carauari, no interior do Amazonas E trabalhava como auxiliar de serviços gerais Foi demitido o mês passado Ele chegou a receber uma parcela, mas para continuar recebendo, deve se regularizar A média para conseguir o benefício é de um mês Mas com atualização no sistema, essa previsão pode ser maior Chega aqui sem recurso, que lá não tem caixa Não tem mistério de trabalho, não tem nada Tem que descer para cá Depois que eu pagar essa parcela, que aí o cara vai ir Vai liberar as outras parcelas, não sei nem quantas parcelas eu vou receber Entendeu? Tem que esperar Tem que esperar Depois de muito sufoco, a Fernanda, que a gente apresentou para você lá no comecinho da reportagem Conseguiu o benefício Julho, ela recebe a última parcela do seguro Assim como 8.670 trabalhadores aqui no estado Olha só, é importante que a gente deixe alguns alertas com relação a essas informações Que o Danilo Alves e o Gato Júnior trouxeram nesse VT É importante você que está aí do outro lado, prestar atenção nos seus dados Vão até, enquanto você está empregado, enquanto você está com a vida regular Marca um horário para ir até o INSS Conferir se seus dados estão corretos Estão de acordo com o que está sendo mostrado ali Verifica na Receita Federal se o CPF está correto Se o seu nome está correto Quem se casou, as mulheres que mudaram o nome, mudaram o endereço É importante ter esses dados batendo E principalmente no momento que você esteja organizado Porque na hora que você precisar, essa incompatibilidade de dados vai trazer problemas Como a gente está vendo aí na reportagem Então confere no INSS, confere no PIS o teu número Confere na Receita Federal Antes que você precise desses órgãos Porque na hora que se precisa, já está com o cinto apertado Está com o sapato já apertado, pé doendo E não vai dar tempo Você não vai ter a paciência para fazer a organização disso E quanto mais demora, pior é para quem está precisando, né Walter? Exatamente E a gente sempre dá esse alerta aí Você falou muito bem, Marcia De que as pessoas fiquem atentas aí Se realmente o FGTS ou o PIS está sendo depositados, né? Fique bem atento aí É melhor prevenir, né? Buscar o conhecimento Do que depois que você fica desempregado E tem todos os documentos atrasados Todos os benefícios atrasados Em decorrência de uma não verificação num tempo hábil São 12 horas e 20 minutos Uma boa tarde para você Ó, ainda no programa de hoje Teremos aí informações mais detalhadas Sobre uma criança que morreu afogada Enquanto brincava com mais dois colegas Aí nessa localidade, nesse lago Que é localizado em Nova Vitória Zona Leste de Manaus Ele tinha 11 anos de idade Estava brincando com os coleguinhas dele Aí próximo aí a esse lago E caiu, ele caiu E infelizmente ele veio a falecer Morreu, né? Morreu afogado E a gente vai trazer mais detalhes Daqui a pouco, ainda no programa de hoje São 12 horas e 21 minutos Programa da comunidade Você entra em contato com a nossa Pelos nossos telefones Tá aí o telefone 991-5379-59 A gente faz questão que você entre em contato com a gente Mostre as dificuldades que você esteja Enfrentando aí A nossa equipe E mostrar e trazer aqui A resposta através do nosso programa Agora vamos conferir aí Uma dica da Márcia Lasmar Deixa comigo, Walter Frota Que eu vou falar com você Que tá aí do outro lado E tá precisando perder aqueles quilinhos Que tá te incomodando Diga sim para a Lipomax E emagreça até 5 quilos Ou mais em pouco tempo Veja os resultados obtidos Por quem usa a Lipomax Quando eu era gordinha O maior problema era chegar na praia E colocar um biquíni na frente Das minhas amigas Eu me sentia com muita vergonha Eu fiz todo tipo de dieta Até que eu conheci o Lipomax E resolvi experimentar Deu super certo Eu perdi 7 quilos Gente, olha como eu era E olha como eu tô agora Eu tô muito feliz com o meu corpo Eu tô realizada E isso é graças ao Lipomax Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando na redução do peso Já Lipomax Shake Substitui uma refeição E você vê resultados em pouco tempo Agora, para emagrecer ainda mais rápido Associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake E emagreça mesmo Lipomax Shake é prático Vem assim, olha Em sachê Que possui leite desnatado Podendo ser preparado em qualquer lugar Basta adicionar água A linha Lipomax Você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E forma bem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceitem Troca de farmácia Mas não troca de produto Walter, é contigo Ok, Marcinha Muito obrigado pela Por jogar aqui no nosso programa agora Você que acompanha ao vivo aqui Pela TV em Tempo SBT Manaus Todos os dias nós estamos aqui Trazendo para você muita informação Vamos aparentir saber também das notícias Lá na ilha do Binabarana Do nosso amigo Tadeu de Souza São 12 horas e 23 minutos Você de casa pode participar com a gente Através dos nossos telefones Olha aí o nosso WhatsApp Por que a gente sempre fala do WhatsApp, hein? Porque é o nosso canal direto com você daí de casa Você que participa com a gente A gente precisa ter essa resposta sua Então através do WhatsApp A gente tem esse contato 991-537-959 Para você participar também Das nossas promoções Temos aí o 3307-3951 Ou 3307-3952 Mas agora nós vamos falar Sobre o incêndio Que aconteceu logo cedo Lá no Parque das Laranjeiras Em um galpão Que as pessoas lá trabalhavam com reciclagem E olha só o perigo A gente chama esse alerta aí Para os perigos Desse tipo de incêndio Desse tipo de acidente que acontece Recentemente a gente falou sobre Um incêndio em uma loja de colchão De colchões E agora esse incêndio A gente vai saber os detalhes Aqui na tela com o Fred Rocha O corpo de bombeiros foi acionado Por volta das 8 horas da manhã Para atender o chamado Aqui nesse galpão Que está em construção Segundo informações Um trabalhador que estava aqui dentro Soldando uma peça Acabou não reparando O momento em que uma solda Caiu aqui Olha Na telha Que seria usada Aqui na fachada Deste galpão A telha a gente pode observar Que ela tem aqui Zinco E também tem o isopor O que facilitou Que as chamas Se propagassem Mais rápido Quem estava aqui no momento Soldando Era esse senhor aqui Como é que foi na hora? Eu estava soldando Aí pegou fogo no isopor Que está no chão O senhor estava soldando o que? Essa peça aqui Essa peça que seria usada Na fachada aqui do galpão É uma peça Que a gente ia soldar Para botar Aí pegou fogo Mas o isopor Era jogado aqui no chão Um bocado de isopor velho Na hora o senhor não teve tempo De apagar Apagar eu saí Porque eu fiquei com medo De me queimar Aí eu saí E ficou aí um pouco Felizmente ninguém ficou ferido Mas o corpo de bombeiros Ainda está ali Fazendo o trabalho De rescaldo também De algumas telhas Mais cedo Mais caminhões Estavam aqui Pelo menos Três caminhões Do corpo de bombeiros Deram apoio Por enquanto Eles já gastaram 2.500 litros de água Para apagar as chamas Mas por enquanto A situação está controlada Aqui no Parque das Laranjeiras Eu volto com vocês Ao estúdio A gente vai corrigir rapidamente Aqui Porque eu falei Que era um galpão De reciclagem de lixo E não é É um galpão Que está em fase de construção Aí ali dentro Se encontrava Alguns materiais inflamáveis E o senhor Que estava trabalhando ali Não ficou atento Uma das peças Da solda Que é fogo Caiu em cima Então E botou fogo lá E foi chamado de bombeiro Ele controlou as chamas Graças a Deus Não houve nenhum Ninguém feridos Isso que é importante Não teve ninguém ferido E os bombeiros chegaram No tempo hábil Aí para que não se propagasse Ainda mais as chamas Hora certa em Manaus São 12 horas e 26 minutos Programa da comunidade Ao vivo aqui Pela TV em Tempo Você que está em casa Você que está em casa Entre em contato com a gente Entre em contato Mostre o que você está fazendo Nesse momento Está preparando o almoço Lógico Está almoçando Já está preparando o almoço Está esperando aí A hora de voltar para o trabalho Mostre uma foto para a gente Através do nosso WhatsApp Está aí o número 991-5379-59 Muita informação Chegando Aqui nos últimos momentos Aqui Através do nosso jornalismo Da TV em Tempo E a gente vai chamar agora Essa informação aqui Sobre Sobre um garoto Que morreu afogado Um garoto de 11 anos de idade Que caiu em um lago Que caiu em um lago Ele estava brincando Junto com mais dois Coleguinhas dele E infelizmente Ele morreu Aconteceu isso lá no bairro Nova Vitória Zona Leste de Manaus Luiz Antônio Fernandes Estava sem nenhum familiar Por perto No momento Em que caiu no lago Nosso correspondente Nosso repórter especial Fred Rocha Foi lá E vai trazer as informações Aqui para a gente Na tela Era por volta das seis e meia da manhã Quando as três crianças Estavam brincando Aqui neste lago Segundo informações Elas deveriam ter ido para a aula Mas desistiram E vieram aqui para esse local Que habitualmente As crianças aqui do Nova Vitória Usam esse lago Para brincar Só que segundo informações De vizinhos O Luiz Antônio Que foi a criança de 11 anos Que acabou morrendo Afogada aqui neste local Ficou bem no meio Aqui onde tem um buraco Que já é inclusive conhecido Pelas crianças Que brincam aqui Que procuram ter cuidado Segundo as informações Ainda aqui Das pessoas Do Nova Vitória A profundidade aqui do lago É de quatro metros De altura Quando as crianças Estavam brincando E que o Luiz Acabou se afogando As outras duas Que ficaram do outro lado Gritaram As pessoas que moram Aqui próximas Ouviram os gritos Das crianças E decidiram vir aqui Foi exatamente isso Você estava em casa Quando ouvi o grito Das crianças E veio aqui Ver o que estava acontecendo Sim Na hora que As duas crianças Começaram a gritar Aí eu analisei lá de cima Pensei que era até Uma brincadeira De vida De muitas crianças Virem para cá Para ficar pulando Na água aqui Nesse garapé Quando eu avistei Eu vi que o negócio Era sério Eu saí correndo por lá O outro vizinho Veio também Eu fui o primeiro A chegar a esse local Eu mergulhei Pulei dentro da água Procurei a criança Não consegui achar O outro vizinho Também veio Procurou também Aí ele O Lucas Chegou aqui Que ele é mais conhecido Aqui Que ele mais Pula a frequência Esse local Foi quando ele Conseguiu encontrar a criança E foi na hora Que a gente puxou Essa criança Para o lado de lá Só que quando Nós já puxamos Ela já estava sem vida Não tinha mais Esse espírito Do fôlego da criança O Gabriel Que foi o primeiro A chegar aqui E aí como ele Mesmo disse agora Acabou não encontrando a criança Logo depois chegou o Lucas Que já conhecia mais ou menos O local Como é que foi Lucas Na hora que você chegou aqui Quando eu cheguei aqui Eu vi que estava Todo mundo aqui Beirando aqui Aí eu não acreditei Eu não sabia Se tinha alguém mesmo Aí dentro Aí falaram Ei Lucas Mergulha lá O menino já mergulharam Ninguém achou Tu sabe Eu peguei Tirei a camisa E pulei Pulei Cheguei até ali Numa certa parte ali Aí eu perguntei Para o pessoal Que estava do outro lado Onde que é Onde que é Falaram Mas aí já sim Até que eu cheguei no fundo E topei no pé O pé já estava mole Já eu peguei Puxei Botei no braço Assim Fiz nadando pela beira O pessoal me ajudava Botei lá perto Do tronco lá Ela deitava lá E o rapaz Tentou reanimar Mas já era tarde Já não tinha Mais como Estava sem vida O Luiz Antônio Foi resgatado Pelo Lucas Levado até O outro lado Só para você ter ideia Eu vou girar aqui Em torno do Repórter Cinematográfico Conto Tavares Para você ver O quanto é difícil O acesso aqui Nesse local Olha A gente observa Que é um barranco E mais lá em cima É onde as casas Foram construídas Mesmo na beira do barranco E aí o lago Fica aqui embaixo Por isso o corpo de bombeiros Também teve muita dificuldade Para chegar aqui no local Inclusive chegou Pelo outro lado Que existe um outro acesso Por onde os bombeiros Conseguiram resgatar A criança Que foi levada Lá para a rua Lá onde os familiares estão Os familiares estão Realmente muito abatidos Por conta da criança Que faleceu A gente observa realmente Um desespero muito grande Enfim Agora é só esperar O IML vai chegar Vai fazer a remoção do corpo Que vai ser levado Para o Instituto Médico Legal Onde será feito O exame Para constatar de fato Que a criança morreu Afogada Mas é isso Mais um caso lamentável De uma criança Que morre afogada Aqui na capital Eu volto com vocês Ao estúdio Obrigado Fred Rocha Pelas informações A gente fica assim triste Em ver essa situação As crianças Crianças rapidamente Em questão de segundos Acontece um acidente Bom Mais informações E mais detalhes Sobre esse acontecimento Sobre esse acontecimento Você vão ter Hoje No jornal Aqui da TV Em Tempo Logo mais Às 6h15 da noite A gente vai Para um rápido intervalo Mas vocês fiquem aí Com as imagens Desse local Onde aconteceu Essa tragédia Com a criança Que morreu Afogada Aí no Nova Vitória Zona Leste de Manaus Daqui a pouco A gente volta A gente volta A gente volta A gente volta